Oi gente, tudo bem? Hoje então, como prometido, estou voltando aqui para trazer um feedback aí então dessa churrasqueira a qual eu deixei o unboxing aí no canal Se você não viu, eu vou deixar aí no link da descrição e também aí no final do vídeo numa playlist, ok? Gente, o que eu constatei então usando aqui, vou colocar dois trechos aqui de vídeos nela funcionando, ok? Eu gostei bastante do produto, aqui quando a carne estava em fase inicial lembrando que eu usei aqui menos de uma embalagem dessas de carvão que a gente encontra no mercado, ok? Uma coisa que tem que cuidar somente é no começo do fogo, quando ele está um pouquinho alto se você descuidar, ele pode aí dar uma douradinha, uma queimadinha na sua carne, ok? Mas você controlando bem aí, não vai ter problema nenhum Aqui, já vamos mais para o lado final do processo e posso dizer para vocês, olha que eu gostei bastante ela esquenta muito mesmo e para quantidades não muito grandes, ela vai ser satisfatória, ok? Esses apoios aqui nas laterais dela e também na parte de baixo são bem úteis e eles são removíveis, o que torna mais fácil de limpar uma coisa que eu achei bem bacana então É isso gente, está aí o feedback para vocês Eu gostei bastante do produto, qualquer dúvida só deixa aí Tchau, tchau